Olá pessoal, altarelojaria.com.br na área, mais um modelo aí topíssimo da Invicta, dessa vez o Invicta Subacqua Noma 5, tampa traseira em aço inox com acabamento fantástico, isso aqui nada mais é que um plástico de proteção, tá? Subacqua Noma 5, muito, muito bonito, bem chamativo. Referência desse modelo lá no site do fabricante é o 15919, para quem quiser ver a ficha técnica completa dele lá direto no site da Invicta, que é o invictawatch.com, lá vai estar a ficha técnica com o calibre do movimento e os dados, medida, etc. Mas eu vou estar passando aqui no vídeo também as medidas desse modelo específico, tá? Esse modelo é um modelo bem robusto, caixa alta, fica bem bacana no pulso, ó, vou colocar ele aqui no pulso para vocês terem uma noção de tamanho. Fica muito, muito bacana no pulso, tá vendo? Caixa bem alta mesmo, essa loja é bem chamativa, bem diferenciada. Tem uma resistência à água aí até 500 metros de profundidade. Todos os botões do cronógrafo, ó, tá rosqueado aqui, ó, então você não consegue visualizar. Para você ativar o cronógrafo, você tem que desenroscar a caixa e a coroa de ajuste de hora também, ela é dobrável. Vou estar mostrando como que usa também, tá? Então, vou estar passando, primeiramente, a medida do relógio. Quer ver? Passando a medida aqui, ó. Não, mas esse é muito, ó. Só um minuto, pessoal. A medida dele aqui, ó, ele mede 55 milímetros de diâmetro, tá? Contando a coroa, se você for contar só a caixa aqui, ó, 49, aproximadamente, tá? Relógio bem robusto mesmo, catraca unidirecional. Pessoal que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube há algum tempo, a gente já está aqui quase 5 anos, sabe que a gente não trabalha com produto falsificado, tá? Qualquer marca que a gente vou divulgar ou mostrar aqui, a gente só posta produtos originais. A gente nunca vai postar algum produto aqui no canal que seja produto falso, tá? Ou réplica, tá bom? Só produto original, tá, galerinha? Bem robusto mesmo. Os passarinhos hoje, onde eu estou aqui, estão cantando muito. Então vocês não se preocupem, não, se o áudio estiver um pouco ruim, tá bom? Aqui, pessoal, para você ajustar a hora desse relógio, você vai pegar a coroa, ela é dobrada, você puxa aqui assim, ó, puf! Aí você vai desenroscar da caixa, ó. Aí você desenroscando a caixa no segundo estágio, você vai ajustar o ponteiro de hora e minuto. Se você quiser ajustar o dia da semana ali, ó, tá vendo o dia da semana ali, no caso está quinta-feira, aí você tem que continuar girando 24 horas. Ou se você quiser ajustar o dia do mês, que é esse aqui, o que você faz? Você volta aqui, abre, volta à posição zero, tá? Puxa bem devagar no primeiro estágio e gira, ó, 10, 11, tá vendo? E assim sucessivamente, tá vendo, ó, 13, 14. A pessoa tem que ter o cuidado, tá? Porque tem muita gente aqui, ó, é um pouco delicada, tá vendo, ó, 18. Depois de feito o procedimento de ajuste do cronógrafo do relógio, da ponteiro de hora e minuto, dia da semana e do dia do mês, você pressiona aqui e gira até travar na caixa. Aí você vai girando até travar. Travou significa que o relógio está 100% vedado, tá? Então é de extrema importância que depois que você usar a função de ajuste de hora e do calendário, você trave isso aqui na caixa. Se você quiser usar o cronógrafo desse relógio, pessoal, você tem que desenroscar também, ó, os botões, eles estão escondidos, tá vendo? Como que você faz pra ele ficar aparente? Aí você gira nesse sentido aqui anti-horário, ó, o botão começa a aparecer, tá vendo? Gira nesse sentido aqui anti-horário, o botão começa a aparecer. Aí o que que você faz? Você aciona com o botão A aqui, ó, o cronógrafo começa a andar. Aquele ponteiro que está girando lá loucamente, ele é o décimo segundo, tá? Esse ponteiro maior que está andando aí, ele nada mais é que o ponteiro do cronógrafo, do segundo do cronógrafo. E aquele ponteiro que está parado ali, ele é o acumulador de minuto. Ou seja, a cada 60 segundos que esse ponteiro maior estiver funcionando, Aquele ponteirinho menor ali, ele, quando ele passar lá 60 segundos, ele vai pular um pauzinho pra indicar que o cronógrafo está ativado por um minuto. Aquele ponteiro que está girando lá, ele vai parar agora, porque ele entra no modo de economia de energia, depois de 30 segundos que ele está contabilizando o cronógrafo. Quando eu parar o cronógrafo novamente, eu vou parar depois de um minuto pra vocês verem, aí a gente vai conseguir ver quanto tempo o cronógrafo ficou ativado, ou seja, um minuto, alguns segundos e tantos décimos de segundos, que os décimos de segundo vai mostrar nesse ponteiro aqui de baixo, tá vendo, pessoal? Então vamos lá. Fica atento ali que o ponteiro vai pular, cheguei bem pertinho, tá vendo? Olha lá, viu? Pulou. Então aqui pulou um, porque o cronógrafo estava ativado por um minuto, e aqui, agora eu vou contabilizar os décimos de segundo. Quando eu pressionar novamente, vai contabilizar a quantidade de tempo que o cronógrafo está ativado, a quantidade de segundos e décimos de segundo. Vou parar ali no 20, quer ver? Parei. Tá vendo? Então o que o cronógrafo está me mostrando aqui? Está mostrando que o relógio ficou com o cronógrafo ativado por um minuto, 20 segundos e 7 décimos de segundo, ou seja, quase 1 minuto e 21 segundos, tá bom? Não tem muita gente que tem dúvidas sobre a função cronógrafo do relógio, mas o cronógrafo nada mais é que isso aí, para você medir o tempo de uma corrida, ou de chegar de um ponto A até um ponto B, tá bom? E aí eu vou resetar ele à posição original. Quando eu apertar aqui, aquele ponteirinho ali do DDS segundo vai voltar à posição original, o do acumulador de minuto também, e o ponteiro de segundo do cronógrafo também. Aquele ponteiro que está andando lá, ele é o segundo do relógio. Ali é o dia da semana, e aqui é o dia do mês. Todas essas funções eu acabo de explicar, tá bom? Então vamos zerar a posição original, aí ele vai voltar lá para o 60, porque ele tinha contabilizado o cronógrafo por um minuto. Aqui o do décimo de segundo já voltou, e aquele ali é o ponteiro de segundo do relógio, que mostra só o segundo mesmo, tá? Aí quando ele chegar lá no 60, ele vai parar, tá pessoal? Ó, quer ver, ó. Parou. Então, depois de feito o procedimento de uso do cronógrafo, né, acabei de explicar aí, coloquei bem perto aí para vocês terem uma noção bem exata, aí você trava o relógio novamente, ó. Você tem que voltar a coroa, a coroa não tem que ficar visível, porque aqui eu consigo acionar, ó. Vai nesse sentido, travou, aí você vai nesse sentido aqui, e trava, tá vendo? Agora não tem mais botão, ou seja, o relógio está totalmente vedado, como vocês podem ver aí, ele tem uma resistência de até 500 metros de profundidade, conforme a especificação aqui na tampa traseira e no mostrador, tá pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais essa análise completa aí, tá? Se você quiser ver a análise de algum modelo específico, você pode estar mandando mensagem aí para a gente no canal, a gente está sempre tentando fazer modelos de novos modelos, de novas marcas também, a gente não produz vídeos só de Invicta, a gente produz vídeos de relógio antigo também, sempre que possível a gente dá dicas aí de funcionamento, como manter a vida útil do seu relógio, tá bom? É isso aí pessoal, obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dê seu joinha, dê seu like para fortalecer a gente aí, tá bom? Tenho certeza que você não vai se arrepender do conteúdo que a gente posta. Obrigado a todos, grande abraço e até a próxima!